O transporte público de Dias da Ávila há muitos anos não anda bem. Agora se agravou na atual gestão do prefeito Alberto Castro. Na zona rural mesmo, nos distritos da Biribeira, da Barragem e da Imbuacica, os moradores lá estão há oito dias sem ônibus. É a 20 quilômetros da sede, como essas pessoas vão vir? E o prefeito está esperando um posicionamento do Ministério Público, não existe isso. Transporte público é responsabilidade do gestor municipal, do prefeito. Ele tem que tomar uma atitude e a atitude é o que menos a gente vê do atual prefeito.